Oi, galerinha bonita do meu canal, vou cantar pra vocês uma música que eu gosto muito, que me faz muito bem, viu? Amo a letra dessa música. Aos olhos do pai, você é uma obra prima, ele planejou, com suas próprias mãos pintou, a cor de sua pele, seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor, você é linda demais, perfeita aos olhos do pai, Alguém igual a você, não vi jamais, princesa linda demais, perfeita aos olhos do pai, Alguém igual a você, não vi jamais, princesa, nunca deixe alguém dizer, que você não é querida, antes de você nascer, Deus olhou pra você, nunca deixe alguém dizer, que você não é querida, antes de você nascer, Deus olhou pra você, você é linda demais, Meninas, essa música é maravilhosa, eu amo a letra dessa música, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do pedacinho que eu contei pra vocês, muito obrigada, tá? Se inscreva, curte, compartilhe, que tá me ajudando. Deixe bastante like aí, meninas, um beijo.